Música 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 Salve, salve família Música 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 Assim ó Vem com nós assim ó Ó ó Ae, então tipo, fala agora na pegada Acho que te assusta quando você vê a plateia animada É isso mesmo na pegada sem goela Porque esse cara aqui só ganha na plateia com panela Ae, a mulher é diferente Agora no momento ganha sua rima inteligente Hoje seu coração tá em brasa Você não ganha essa batalha porque você não tá na sua casa Pra mim mesmo, que agora aqui a fita é campeonato E você tá saindo o veneno, que tá ligado na pegada E quando vem pra batalha, ele pensa na quebrada É isso mesmo no caminho Vem pai, vem primo, vem amigo, vem cadê ela, vem vizinho Ae, você leva todo mundo Pra chegar no bagulho louco e você apoiar ele em 30 segundos Ae, ae, ae Bata ele, bata ele Ae É fora de casa, mas adianta Tipo o Obama, representou até fora da casa branca Tá entendendo o corpo, agora eu vou te explicar Eu vou representar, mas não até se eu vou pra culpa Tá entendendo nessa vida Porque eu faço um freestyle em paz, aí você já não acredita Se vem até fora de pé, panela não é cuzão É panela, mas você sente a pressão Porque é somente a que se aprisiona Você sente a pressão e o meu rap parceiro te impressiona Tá entendendo o negócio, chegando o meu cuzão E a rima dele me dá uma má impressão Vamos lá Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Dufli Só pra confirmar, Refel Dufli O Onde é o refel do Free Têmio do Free começa Vai, turi Vem, vem Aesquaviria, vem Vem Senta nós Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Cê vai passar no jornal a outra montina Tá entendendo o papo novo Vai passar no tramantina Porque a pancada é do seu dobro Tá entendendo o recrapaço Que o meu freestyle eu te entendo Cê na frente é desfraço Porque meu mano cê é cuzão Cê pode desastro Só que só que esse jeito é com tradição Porque cê é contradição Que se decai Que o assunto é rap parceiro Cê subtrai Até cê vem falar É papo de visão O pulo vem reinar Papo de divisão Manifim O pulo vem re shrine Prêmio Aêêêêêêio Ah, ah, ó Ahê Ó É bago de divisão Eu vou assim Vou dividindo nesse palco Mas do lado ruim Cê sabe Porque você é uma bela Quando você faz um instrumentão É planela de presão Você é um vacinão Pelo com valor É que isso precisa de feijão Então, cê tá ligado mesmo Porque aí, parceiro, você sabe que cê tá somando veneno Ô, ô, bom, eu te ataco Cê fez no começo do segundo beat e te deixou no mato Aê, cê tá tirando Aí aqui você percebe, mano, que você tá alucinando Então é isso mesmo na pegada Aê, pra te quebrar, vem terminar a rima Brá, 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 brá E aí, bala da rua Balanulo pras rimas do Free Balanulo pras rimas do Refeu